Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos falar de Ilha Record. Mirela acusa Nádia de falsidade e diz, não gosto disso. Mirela não engobiu o voto de Nádia em Claudinho no Ilha Record. A dançarina havia combinado com a influenciadora que as duas votariam em Anne. Mas no momento de anunciar sua escolha, a ex-fazendeira aderiu ao discurso de empoderamento feminino. Eu achei falsidade, disparou a gêmea emacração na edição desta quinta-feira. Após a noite agitada de votação, as duas participantes se reuniram para uma conversa. Mirela assumiu sua preocupação em relação ao comportamento da colega de confinamento. Eu fiquei com medo de uma atitude sua. A gente ia votar em Anne, só que depois você fez um discurso de mulher empoderada. Dizendo, eu nunca votaria em mulher. A gente ia votar em Anne. Eu já fiquei assustada, fiquei com medo. Eu não gosto disso, sabe? Explicou a dançarina. E aí pessoal, o que vocês acham aí da posição da Mirela? Nadia falou que ia fazer uma coisa, falou outra. Nadia foi falsa? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar. Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.